Prestigiando aqui o nosso coquetel, modesto coquetel, de lançamento do programa Rede Aquários no Canal 20, está o professor Cunho Inamoto, que é presidente da Quantum Bill aqui de Porto Alegre, que eu sou super fã, já é uma parceria de um ano, né? Eu tive a grata satisfação de ter, digamos assim, reencontrado a minha saúde, o meu estado físico quase que original, graças aos tratamentos aqui executados pela Quantum Bill e a sabedoria desse professor que, para mim, é um médico, né? E eu fico muito feliz dele poder estar aqui prestigiando. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço essa oportunidade de estar contigo, né? Que já somos meio família. Então estou aqui à disposição de vocês para informar qualquer coisa dentro do nosso objetivo. Obrigada, professor. Nós vamos perguntar agora quais são os projetos da Quantum Bill, essa empresa que está, assim, franca à ascensão, porque a saúde hoje é uma preocupação pública muito intensa na nossa sociedade, né, professor? Quais são os projetos para 2016 da Quantum Bill? É o seguinte, 2015 foi um ano muito bom para nós. Nós crescemos mais ou menos 300% em 2015. O congresso que nós tivemos no início de novembro, isso nos abriu, assim, as portas para o futuro em termos internacionais, né? Nós tivemos no congresso pessoas da Rússia, da Alemanha, enfim, de outros países, né? E fez a gente crescer sem querer, né? Então, o que nós estamos projetando para o ano que vem é evoluir mais na questão de produtos, né, equipamentos para a saúde, né, e cursos que nós estamos dando este ano. Nós temos pós-graduação aqui em Porto Alegre, em São Paulo, e outros cursos que a gente faz de prazo menor, principalmente para os profissionais da saúde, né? E na parte de cursos, nós estamos também formando profissionais para atuar dentro do que nós fazemos em termos de formação, né? Nós temos já dois médicos aqui na nossa clínica, são pessoas que vão ser instrutores, né? Para poder dar cursos dentro do nosso objetivo. Nós estamos já preparando o local, nós estamos em termos de reforma aqui, para preparar locais para que esses profissionais possam atuar. Não só profissionais, mas também equipamentos que vão vir aí, equipamentos novos, equipamentos que não tem no Brasil, né? E nós estamos também criando pessoas para a formação de outros profissionais, tá? Então, na verdade, a coisa está crescendo tanto, né, que a gente se atrapalha um pouco, mas isso é um prazer para a gente, né? Porque no mundo de hoje, que se fala em recessão, fala em desemprego, e a gente está crescendo, é sinal que o povo precisa, né? E na parte de seminário de saúde, que é um evento gratuito, nós fazemos aqui, fazemos em Caxias, fazemos em Lagiado, fazemos em São Paulo, né? Nós estamos tendo uma frequência maior de pessoas em cima daquilo que nós estamos pretendendo trabalhar em cima da prevenção, ou seja, mudança de hábitos e mudança de estilo de vida, né? Isso como é uma orientação gratuita que a gente dá, o pessoal está aceitando muito bem, né? Tanto é que aqui em Porto Alegre nós estamos no 19º ano, 19º ano de trabalho. Que maravilha, professor! Para você saber, esses seminários, eles são gratuitos, e para você ver a agenda deles, você acessa o site www.quantumbil.com.br, ali tem os dias e horários dos seminários em Porto Alegre, Lagiado, e Caxias e São Paulo também, né, professor? Então, com a formação desses profissionais para desenvolver esses seminários, nós vamos estando para 2017, ampliando locais onde a gente vai fazer esse tipo de evento. Porque isso aí é um evento de conscientização, levar informações corretas, né? Para que as pessoas possam prevenir na sua saúde, da família, e gerar uma sociedade mais sadia, né? Conta para nós quem são os profissionais que o senhor está trazendo para o quadro, se já é possível contar alguma coisa nesse sentido. Nós estamos trazendo dois profissionais que já estão atuando aqui na clínica, o doutor Ricardo Vallejos, de experiência muito grande, inclusive no exterior, ele é geriatra, né? E estamos também trazendo aqui o doutor Carlos Braghini, que também é um profissional de muita experiência, né? Que já tem livros, etc. Ele já estava no Rio de Janeiro, e ele está aqui no Rio Grande do Sul, e já posso informar que o pessoal que está sendo atendido por ele, estão extremamente satisfeitos. Que alegria! O professor, o doutor Carlos Braghini já esteve em nosso programa, espero que retorne, né? Vou ficar cobrando aqui a presença dele, do doutor Ricardo também, para que a gente tenha sempre informações de saúde, e rejuvenescimento, né? Alegria de viver, que a gente possa levar isso para você. Muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço essa oportunidade, né? E coloco à disposição, através da Quantum Bill, que nós estamos, sempre será um prazer para nós, prestar informação e serviço às pessoas que necessitam. Ok, ok. Já voltamos. Obrigada. E aí E aí E aí Obrigado.